Chegando ao hospital, já se percebe a falta de cuidados. Tem lixo espalhado. E na guarita, não tem segurança, vigiando a entrada. O vídeo mostra a situação em que um paciente com deficiência está internado no Ugo. Olha aqui o colchão, roupa de cama, olha aqui meu filhinho brilhado com a toalha. Não tem roupa de cama, não tem fralda, é pequena. Olha aqui o tamanho da fralda, o tamanho do menino. Não tem nem lógico, olha quantas fraldas o menino tem que usar isso, sem falar que a gente tem que comprar coisa de casa para ele não ficar no molhado. Olha aí a situação, é muito crítica. O banheiro, sem condições de uso. Olha a situação no banheiro que está, olha aí se tem condição disso, um banheiro onde tem paciente. Não está limpando os quartos, isso causa uma revolta na gente, porque os impostos da gente estão sendo pagos e em troca o que a gente leva. Entre parentes de pacientes, a maior reclamação é por causa da falta de limpeza. Está muito a desejar a limpeza. Estão lavando os quartos, os banheiros, estão recolhendo os lixos. A mãe do Arley, de 60 anos, chegou na noite de domingo sofrendo um AVC. A indicação era para se fazer uma cirurgia urgente na cabeça, mas até agora nada. Ela está na emergência lá, nem UTIs não conseguiram arrumar para ela, porque não tinha vaga na UTI. Aí a gente está nesse desespero todo aí, tentando fazer, ligando para um, ligando para outro, para ver se consegue essa vaga lá, para ela fazer essa operação, que está muito difícil. Para tentar conter a crise no Hugo, uma outra OS vai assumir o hospital a partir desta terça-feira. O Instituto Aver, até então, vai administrar o hospital por 180 dias e o valor a ser pago é o mesmo do que já estava no contrato com a Gerir, que é a OS que deixa o hospital. A mudança já fez com que alguns funcionários fossem demitidos e causou ainda mais instabilidade. Os trabalhadores do Estado também ficam aqui numa situação com medo de ter que assumir esse hospital sozinho. uma equipe muito pequena, então a gente só tem a dizer que é uma falta de respeito do governador, do secretário de saúde, de não procurar as entidades, enquanto o Cinto de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, e tratar essa transição com transparência, com claridade e com respeito aos pacientes e com respeito a cada trabalhador e trabalhadora que sempre deu a vida aqui por este hospital. A dívida do Estado com a Gerir é de quase 13 milhões de reais. referentes aos meses de setembro e outubro que não foram pagos. Deixando a administração do hospital nesta segunda-feira, o mês de novembro também se acumulará no montante de dívidas. Até os médicos estão sem receber. Eu queria deixar bem claro que a população saiba que nós estamos aqui do lado dela, lutando, sem receber nossos salários dignos, porque nós estamos trabalhando honestamente e estamos aqui por amor à nossa profissão, amor ao próximo, para poder dar continuidade a este hospital aqui, que tenho certeza que todos que trabalham aqui amam este hospital. O sindicato diz que os funcionários estão trabalhando no limite. Se a nova OS não resolver os problemas que o Hugo enfrenta hoje, pode ser que haja greve. Nós vamos fazer essa transição, esperar os 30 dias, vencer o mês, esperar o quinto dia. Se nós não tivermos situação de salário até o quinto dia útil, novamente nós vamos maisar com as nossas movimentações, as nossas posições e até possível greve.